Galera, o Fluminense vem fazendo uma boa janela de transferências até aqui. Já contratou o jogador Nonato, o zagueiro Thiago Silva, o zagueiro Inácio, o jogador Kevin Serna, que agora já virou titular, está todo no lugar do Keno, também no lugar meio que do Douglas Costa, que jogava naquela posição, e já conta com outros reforços para esse ano de 2024. Porém, uma notícia que chamou a atenção dos torcedores tricolores seria a possível saída do zagueiro Manuel. De acordo com algumas informações, o Manuel teria sido sondado pelo Esporte de Recife e poderia estar se mudando para o futebol nordestino. De acordo com o jornalista Gabriel Amaral e de acordo com informações do portal Netflux, não existe nesse momento a possibilidade do Manuel sair. O Esporte não fez uma proposta oficial e não chegou a sentar com o Mário Bittencourt e com a alta cúpula do Fluminense para definir o futuro do jogador. São apenas aquelas especulações da internet, especulações de mercado. Nesse momento o Manuel não deve sair do Fluminense, o Fluminense não negocia nesse momento a saída dos seus jogadores. É bem verdade que nessa janela tanto alguns jogadores chegaram como outros saíram. O Douglas Costa, que fez 22 jogos pelo Fluminense, zero gols e uma assistência, deixou a equipe tricolor e assinou a sua rescisão contratual. Grande parte da torcida estava insatisfeita com o jogador. É bem verdade que ele não foi titular em todos os jogos. É bem verdade que mesmo quando ele estava entrando, ele não estava jogando muito bem. Seu rendimento do Fluminense não foi legal. Alguns acham que ele poderia ter tido mais oportunidades. Aí sim, se ele continuasse não jogando bem, as críticas iriam valer. Outros acham que mesmo ele entrando já não estava valendo a pena a sua contratação. Outros também estão criticando muito o Gabriel Pires, que ainda não assinou a sua rescisão contratual. Estava negociando a sua saída do Fluminense, mas ainda não foi oficializado assim como o Douglas Costa. Então o Fluminense nesse momento vai se reforçando, vai dispensando alguns atletas e poderia também dispensar o Manuel. Seria uma baixa para o Fluminense, o Manuel que é zagueiro reserva da equipe tricolor, mas que vem entrando no decorrer dos jogos. Então, de acordo com o Gabriel Amaral, ele é jornalista e tem um canal aqui no YouTube, se chama Raiz Tricolor, ele diz que não há possibilidade nesse momento do Manuel deixar a equipe carioca. Beleza? É por aí que eu fico, a galera curta, se inscreva, compartilhe. A gente se vê no próximo vídeo e tchau, tchau.